Bom dia, gente! Hoje vamos fazer um pudim de micro-ondas. Aqui eu vou fazer nessa forma de coração, que é pra meio litro de leite, seis ovos, dez colheres de açúcar, duas colheres de sopa de maisena, eu diluo antes um pouquinho no leite, ou coloco já no liquidificador com pouco leite e bato depois pra desmanchar antes. Aqui para a calda tem quatro colheres de sopa de açúcar, bem cheia, e um pouquinho de água pra diluir, porque antes eu vou fazer a calda no micro-ondas também, no micro-ondas. Eu faço no liquidificador, fazendo esse liquidificador aqui. Então, pra colocar no micro-ondas, colocamos o açúcar. Um pouquinho de água. Deixa eu ver se já chegou. Um pouquinho mais de água. Agora, eu vou colocar no micro-ondas. por uns seis minutos, aproximadamente. Aí vocês vão vendo, se não dourou bem, aí você coloca, acrescenta mais um minutinho e vai controlando. Eu vou controlando assim, porque depende do tempo de aquecer, de cada micro-ondas. Coloquei no micro-ondas, eu vou adicionar os minutos, depois eu falo pra vocês quantos minutos deu. Enquanto doura a calda, vamos fazendo a massa do pudim. Digamos assim, massa. Enquanto doura a calda, carameliza, vamos fazendo a massa do pudim. Coloquei os seis ovos, vou colocar a maizena e vou diluir. Vou cortar a tampa. Vou tirar a maizena e vou tirar a maizena. Melhor a forma que eu faço. Agora eu vou colocar o açúcar. Meus pratinhos. Aqui essa garrafa aqui, que eu adoro também. É tudo louças florais, como eu disse pra vocês, que eu adoro. Agora, então, aqui vamos colocar o leite. E bater tudo. Já foi. Seis ovos, meio litro de leite. Dez colheres de açúcar, sopa bem cheias. E duas colheres de sopa de maizena. Foi aqui no indicador pra fazer a massa. Agora é só bater. Agora é só bater. Vamos lá. Prontinho. Agora é esperar dourar. Vamos ver como é que está a calda? Pessoal, aqui tem dois açúcares, porque um é o açúcar sif, porque eu gosto do sif, o outro é o açúcar normal. E um, do lado direito, olhando para o vídeo, é o sif. Ele é... eu gosto mais, é tipo um açúcar... mais saudável, eu acho que é, não sei. Mas eu gosto de estar limpa. Abrei todas as minhas loucinhas. Gente, no meu microondas levou exatamente oito minutos para ela ficar nesse tom a calda. Agora você tem que ficar controlando. Tem que colocar uns cinco minutos, aí dá uma olhada, vai abrir forno, coloca um pouco mais, vai adicionando para vocês conhecerem o seu forno e ver o tempo que vai levar. Porque cada forno muda. E, ó, ficou bem douradinha, ó. Agora vamos colocar o pudim para colocar no pozinho. Essa forma aqui dá certinho meio litro, ó. Ih, passando avião, gente. O que passa de vez em quando esse avião bem com o rastinho? Ó, dá meio litro de leite, seis ovos. Ó, cabe bem na minha forma de coração. Agora eu vou colocar no forno. Oi, gente. Tá pronto o pudim. Levou cinco minutos na potência alta no meu microondas. Aí vocês têm que ver no de vocês quanto tempo leva. Ó, mas ficou perfeitinho. Cinco minutos. Vou cortar ele para vocês verem. Vai ficar. Ó, fica bem macio. Ó. Estão vendo, ó? Ó. Bem maciozinho, ó. Igual os pudim que a gente faz na forma... Hum! Isso tá uma delícia. Tá delícia, gente. Então, é isso. Tenha um bom dia, um bom final de semana. Obrigada por assistir esse vídeo. E até o próximo. Beijos.